Você foi embora, meu bem, sem dizer nada, deixando saudade e tristeza, sem dizer nada. A dor que mora em meu peito, com grande aflição, é amor, sofrimento e incerteza, é recordação. Eu sei, você sofre também, sem dizer nada, enquanto outra gente feliz, vem de amor a granel. Eu vivo sem seus carinhos, concordo com esse papel, sem dizer nada, sem dizer nada.